No Apocalipse TNT de hoje, teremos Britney Spears. Será que finalmente vai depor contra o seu pai frente à corte nos Estados Unidos? Será que é hoje, Fernandinha? Temos também alerta casalzões e alerta casalzão em tojo. Gosto de casalzão em tojo. Temos também momento tretas TNT com Chrissy Teigen vs. Seu Passado Cringe e Família Real vs. Harry e Madonna vs. Diablo Cody e Imprensa vs. Celebridades dos Anos 2000, mulheres principalmente. Eita, temos uma perguntinha também pra vocês. Seria Brie Larson a nova Olivia Rodrigo? A gente vai ficar sabendo hoje no Apocalipse TNT. Fernandinha, será que hoje vai ser o dia Today is Gonna Be The Day que finalmente Britney Spears vai se pronunciar contra a tutela do seu pai, do Jamie Lee Spears, amiga? Porque hoje está agendado que ela remotamente aparecerá lá na corte para falar do seu passado e, de repente, ir contra a tutela do pai. Ou será que ela vai a favor? Porque tem essa história também, né? A Britney Spears ultimamente tem se revelado contra os documentários que estão sendo feitos sobre ela. Ela falou que só ela pode contar a história dela. Então, eu acho que hoje promete um depoimento que pode deixar a gente um pouquinho... Chocado, eu não diria, né? Mas eu diria... Estupefados. Não sei nem se isso é uma palavra certa. Estupefatos? É! Assim, todo o rolê aí do conservatorship da Britney, né? Tem sido muito estranho em vários aspectos. Então, teve todo o Free Britney, né? Que ganhou força em 2019. Teve toda a questão das teorias um pouco conspiratórias, às vezes, né? De que a Britney Spears deixaria mensagens em seu Instagram. E mais recentemente, né? E eu optei a acreditar nessas teorias, Fernandinha. Você acredita nas teorias de conspiração? Cara, eu não sei nem se eu acredito, mas eu acho tão legal que há a possibilidade disso existir que eu decidi que eu quero acreditar. Você want to believe. I want to believe. Dia desse ela postou assim... Gente, olha essa tatuagem que ninguém nunca viu aqui, ó. Quer dizer healing, né? Quer dizer me curando. Gente, claramente. É claramente uma indireta. Claramente uma indireta tem a ver com essa... Ai, Didi, eu não sei, sabia? Eu acho que pode ter a ver com o depoimento dela hoje, amiga. Não sei se ela está se curando, se ela está saindo da caixinha. Então, olhando assim, parece. Mas, então, aí tem várias coisas, né? Mais recentemente, ela tem se pronunciado de forma mais direta sobre a tutela. Então, quer dizer, antes ela respondia aquelas perguntas no Instagram, né? Nas quais ela sempre falava coisas muito superficiais do tipo Vocês estão me perguntando qual é o meu filme favorito da Disney. E é prova. Tipo, ninguém perguntou isso. Então, nas últimas postagens dos últimos meses, né? Ela tem falado, ah, vocês estão me perguntando se eu estou bem. Sim, eu estou bem, sabe? Então, ela está mencionando coisas que estão sendo, de fato, discutidas, né? Então, eu acho que, em alguns momentos, ela tem um controle ali do Instagram. Em outros momentos, eu já acho que não. Que é a tal da Cassie Patrick, que realmente é a pessoa que coordena ali as redes sociais de Britney Spears. Porque no Dia Internacional da Mulher, esse ano, ela foi lá e me posta uma foto. Quero homenagear Jamie Lynn Spears. E a Jamie Lynn está ali na colinha dela, né? Que ela é nomeada pela tutela como a detentora de tudo quando a Britney morrer. Isso aí não foi legal. Então, eu não sei. Eu sei que ela quer que o pai dela saia da tutela, né? Como responsável pela guarda dela, né? No caso. Mas ela não se opõe à tutela, ao conservatorship em si. É, o que parece, exatamente. Agora, amiga, tem outra coisa que é bem estranha. Toda vez que a Britney vai depor nessa tutela, dá alguma falha na internet dela. Tipo assim, gente, se a Britney Spears tem uma internet que está falhando, o que será da minha internet, gente? Sério. É, acabou pra gente, né? É, acabou pra internet do mundo. E do nada, a internet dela falha, fala, hum, não deu pra me conectar, tá me suando desculpinha de que ano. Eu achei muito estranho. A minha câmera não tá ligando no Zoom, sabe? Aquelas desculpinhas de reunião de call. Mas o que você acha? Que ela não está bem o suficiente pra fazer essas participações diretamente com a corte? Porque essa de hoje é isso, né? Ela pediu pra falar com a corte diretamente. Exatamente. Eu não sei, amiga, se não é que ela esteja bem ou não esteja bem, mas eu acho que pode... Eu adoro uma conspiraçãozinha. Eu acho que pode estar rolando alguma coisa, sei lá, alguém hackeou o computador dela. Não sei, amiga. Mas eu estou ansioso pra esse depoimento da Britney Spears hoje. Eu acho que ela pode falar muita coisa, principalmente do passado, o passado dela, naquele ano de 2007, onde o tabloide tava, né, bombando, assim, e só falando das minas... Sim. Expondo todo o comportamento de meninas que eram jovens, estavam explorando Hollywood, estavam explorando a fama, e de tanto expor, eles acabaram, tipo, queimando essas meninas, muitas delas, né? E também dando, sei lá... É. O tratamento da mídia com as mulheres, em geral, ali dos anos 2000, né, até os anos 2010, vai, era realmente ridículo, né? E muitas dessas entrevistas começaram a aparecer agora, justamente depois da repercussão de Framing Britney, né, que é um documentário que junta toda essa trajetória da Britney, né, com a imprensa e com o pai e com as suas batalhas legais, dá uma resumida ali, né, e é um documentário que foi feito pelo New York Times e exibido no Hulu. E já vem mais documentários nessa esteira, né, na verdade, já tem dois documentários, vem mais um, quer dizer, You Want a Piece of Me, né, todo mundo quer um pedaço da Britney até hoje, sim. E o que eu acho também interessante de falar sobre essa questão das redes sociais da Britney é que ela se posicionou contra esse documentário, né, Numa legenda, ela falou que estava muito triste, que ela chorou por duas semanas quando ela viu o documentário, e aí teve isso, né, eu gostaria de ter controle sobre a minha narrativa, de contar a minha própria história, porém, na época do Framing Britney, o Sam Ansgar, o namorado dela, se pronunciou falando contra o James Spears, né, que ele era realmente um dick, falou que ele realmente era um cretino e que ele jamais ficaria do lado de uma pessoa que controla o relacionamento deles. Então, assim, eu não acho que a Britney ficou chorando duas semanas por causa desse documentário, sendo que vai ajudar o caso dela, entendeu? Por isso que eu não acho que ela... Não sei, eu acho que ela não controla esse Instagram, sabe? E ela já se pronunciou também a favor dos fãs, falando que achou super empático a forma como os fãs estão agindo a favor dela com o movimento Free Britney. Então é tudo muito estranho, amiga. É muito estranho. Eu tô bem ansioso pra esse depoimento da Britney de hoje, amiga. Mas, voltando aí a essa questão do tratamento das mulheres dos anos 2000, várias entrevistas, né, da época começaram a ressurgir por causa do Framing Britney, principalmente por causa de uma entrevista da Britney em 2004 na Diane Sawyer, que a Diane Sawyer encosta a Britney na parede de uma forma, que é do tipo... Ah, você não se preocupa com o modelo que você está sendo para as crianças e blá, blá, blá? E a Britney responde, não, porque eu não sou os pais delas. Tipo, resposta maravilhosa. Maravilhosa, exato. E, na verdade, a Diane Sawyer começa a encostá-la na parede querendo dizer mesmo que... Perguntando sobre a questão do Justin Timberlake, se a traição tinha sido culpa dela ou não, sobre as roupas que ela usa, sobre... É uma coisa tão agressiva que tem uma hora que a Britney começa a chorar. Assim como Lindsay Lohan e o David Letterman. Recuperaram também essa entrevista da Lindsay no David Letterman, que é... Eu acho que ela é de 2007. É 2007. E o David Letterman começa a perguntar para a Lindsay Lohan sem parar, assim, tipo, ah, oi, tudo bem? Não era para você estar aqui hoje, né? Você conselou com a gente da outra vez porque você está indo para a rehab. E começa a falar dessa questão da rehab, da rehab, da rehab. E aí chega uma hora que a Lindsay Lohan pega, deixa eu ver o que mais você tem aí para perguntar para mim. Pega o papel, né, lá, e só pergunta de chavando mesmo, falando da rehab e tal. E ela fala, ah, a gente não combinou nada disso na pré-entrevista. Ela dá uma bela de uma jogada, assim, você vê a hora que a Lindsay pega o papel e a Lindsay é meio pavilzão curto, né? Só que ela estava tão decepcionada que ela estava, sabe, resignada, assim, ah, hum, o que mais e tal. E tem uma hora que ela até chora também no David Letterman, quando ele começa a dar uma elogiada nela e uma pessoa fala, I love you Lindsay e tal. Aí ela até fica emocionada. E teve o David Letterman também com a Paris Hilton falando sobre a cadeia, várias piadas, perguntando sobre a cadeia. E aí a gente vê como mudou o tratamento, né? Porque eu, quando eu assisti essas coisas na época, essa entrevista da Lindsay, eu não peguei na época, mas a da Paris eu peguei. E eu achei super engraçada. porque ele colocava várias piadas, assim, tipo, às vezes de onde você nem pensava que ia surgir uma piada sobre a Paris Hilton na cadeia, surgia e era engraçado. Só que agora você vê que é muito respeitoso, né? Sim, a gente vê sobre uma outra ótica. Mas, amiga, não só a gente achava engraçado, todo mundo achava engraçado, é tanto que esse tipo de coisa existia. Todo mundo achava engraçado. Era uma época onde aquilo tava ok, ninguém ainda era consciente o suficiente do quanto aquilo era prejudicial. A gente participou disso, a gente achou isso engraçado. Vi na internet uma entrevista do David Letterman com a Madonna, que é histórica, de 94, assim, onde era uma época que a Madonna tava super sexual e tal. E o David Letterman fazia muita piada com o quanto a Madonna era sexual. Ficava, tipo, fazendo piada com a Madonna todo dia, basicamente. Daí, no dia que a Madonna vai lá, ele não quer fazer, ele não quer falar da sexualidade dela, ela fica forçando, ela fica falando palavrão, não sei o que. É uma coisa bem constrangedora de assistir, mas eu lembro que a mesma coisa... Ah, ué, hoje você não quer? É, então. Tem essas coisas. E ele fica também, tipo, pressionando, meio que, sabe, falando, ah, vamos falar dos seus casos. E daí ela fala, beleza, vamos. E, tipo, daí ele fica meio assim. É bem constrangedora de assistir hoje em dia, mas eu lembro que na época, sei lá, que a primeira vez que eu vi, sei lá, na TV, acaba quando resgataram essa entrevista, eu tinha achado divertidíssima, amiga. Divertidíssima. Então, eu também, eu lembro que a Madonna ficou falando fuck toda hora. Ah, pode falar fuck aqui? Bom, não interessa. Então, tudo era fuck. Ela metia uns fuck lá no meio. Eu lembro que eu achei também super divertida. É, e ela fazia referências fálicas a tudo que fosse muito fálico, tipo o microfone, o charuto. A Madonna tem dessas, né? É, verdade. Agora, a Madonna tem uma coisa também que ela deve ser uma pessoa bem difícil de trabalhar. e o que a gente viu ou não viu também, porque tá rolando essa fofoquinha em Hollywood. A Madonna tá com um filme onde ela decidiu que ela, assim como o Britney Spears, é a única que pode contar a história, a sua própria história. E ela falou, gente, eu vou escrever o meu filme, eu vou dirigir o meu filme. Ela só não vai atuar fazendo ela mesma, porque daí era a coisa mais Madonna do mundo, né? Mas ela não vai atuar. Eu acho que em algum momento ela vai aparecer, porque ela tá com uma nova face, né? Ela acabou de estrear aí essas semanas um novo rosto. Se pá para o filme. Ela não custa nada. Se pá para o filme. É, acho que não, amiga, mas o que ela tá fazendo é a coisa mais Madonna do mundo é controlar absolutamente todo o aspecto do filme. Ela tinha chamado a Diablo Code, que é uma autora que eu amo, que fez o roteiro de Juno. Fez esse livro maravilhoso aqui, ó. Minha Vida de Stripe. Minha Vida de Stripe. Ai, é bem legal esse livro. E ela tem essa tattoo, né? E assim, ela é uma pessoa que a Diablo Code, ela mesma, também passou por um tratamento bem escrotinho na época do Juno. Eu lembro que ela foi no Oscar com o vestido de oncinha, tal, no estilo dela. E as pessoas, ai, ela deveria ter colocado base na tatuagem, ela deveria ter ido com uma roupa mais clássica, só porque ela tava num estilo roqueirinha, assim, as pessoas também começaram a encher o saco. E a Diablo Code, ela tem um filme maravilhoso chamado Paradise, que já deixo de dica aí pro fim de semana, que é sobre uma mórmon que resolve dar um passeio no Las Vegas. É muito legal. É muito legal. É, eu amo a Diablo. E ela fez Jennifer's Body, né? Esse clássico do terror. Clássico, clássico. Amiga, ela é incrível. Eu amo a Diablo Code, principalmente, porque ela é uma pessoa, tipo, foda-se, né? Tipo, é tanto que ela foi pro Oscar, assim, etc. E daí, essa junção Madonna e Diablo Code, teve uma live que a Madonna fez com a Diablo Code que ela ficava assim, ai, gente, você já foi stripper, né? Ai, você tá vestido do quê? De stripper? Que sapato é esse? Fica meio enchendo o saco. E a Madonna tem essa coisa de, tipo assim, ai, gente, eu sou a rainha, bitch and Madonna, boss bitch. E a Diablo Code tava meio, tipo assim, gente, eu tô aqui pra escrever um roteiro, não sei. É meio constrangedor de ver as duas nessa live. E logo depois... É cringe. É cringe. É cringe, como diria o Zênio. Não, mas tá... É cringe. Tá muito cringe, porque ela fica, ai, gostei da sua roupa, é, você, sempre vem pra essas entrevistas com vestidos florais que eu adoro zoar, mas hoje sua roupa tá boa, com exceção dos seus sapatos. E a Diablo Code tá assim, ó, tomando uma... É, tipo... Em seguida da outra olhando pra câmera, tipo... É, tipo, foda-se, tão escrevendo roteiro. Mas, tanto que eu acho que ela encheu tanto o saco da Diablo Code que a Diablo Code pulou deste roteiro. Não faz parte, dizem, mais do roteiro do filme da Madonna. Faz bem, fez bem. Fez muito bem. Agora, os estúdios falam que não, que as duas entregaram já um roteiro pronto do filme, que já tá pronto, já foi feito, mas a Madonna, dia desses, postou uma foto com uma escritora chamada Erin Wilson, que já fez, uma roteirista, que já fez, por exemplo, Secretária, que é um baita filme também, um clássico, do terror sexual. Fez a pele, né? A pele. Fez a garota do trem e fez a série Vinyl, que talvez só eu tenha assistido, que durou uma temporada só. Eu amo Vinyl! Eu amo Vinyl! É demais! Que é uma série sobre a indústria das gravadoras de música. No rock dos anos 70, né? No final dos 70, anos 80, comecinho do punk e tal. Maravilhosa essa série. E ela postou uma foto com a Erin Wilson, sei lá, trabalhando, com a minha escritora favorita, tendo aquele shadezinho Madonna, né? E mostrou também as fotos dos diários dela, que ela tem todos os diários e tipo, anotações, ou seja, será que Erin Wilson é a nova responsável pelo roteiro do filme da Madonna? Acho bom que seja. Eu acho que é. Já que Diablo Code pôr embora, pelo menos temos alguém. Acho sim. E acho que fez bem a Diablo Code de sair, porque assim, tudo bem que o filme é da Madonna sobre a Madonna, o recorte da Madonna ou Madonna ou Madonna, como diz Marília Gabriela, mas a Diablo Code é autoral. Ela é autoral, ela também não é pouca merda não, tá? Ela tem óbito de melhor roteiro original. Então, com licença, a Madonna. E eu acho que a Madonna deve ser uma pessoa muito controladora ali pra se trabalhar. Eu adoro a Madonna, mas eu acho que... Trato de igual pra igual. Eu também, quando ela vem aqui em casa, não. Mas eu acho que, sei lá, meu, eu não gostaria de trabalhar com a Madonna, não. E a Madonna me dá, às vezes, um pouco de vergonhinha no Instagram. E eu tenho conversado com amigos meus muito fãs de Madonna, tipo, fã real, que também estão com um pouco de vergonha alheia, assim. De algumas coisas que a Madonna faz. Com a vergonhinha da... Aquela autoafirmação, tipo, boss bitch, queen, a rainha não pode falar agora, sabe? Tipo, tá bom, Madonna. É isso. Eu não vou acabar falando isso. Tá meio... Não tá muito com os tempos, né? Parece uma pessoa que tá um pouquinho insegura ultimamente. Exato. Pode ser. Mas enfim, Madonna tem uma trajetória em Hollywood e na indústria fonográfica, logicamente, onde ela tomou muito na cara, né, gente? Tipo, a imprensa... Porra, abriu caminhos aí. Abriu caminhos. A Madonna teve que... Andou para que muitas pudessem correr hoje em dia. Então é bom a gente nunca se esquecer disso também. Independente da pessoa que a Madonna é hoje em dia, eu acho que ela tem todo o mérito. E sim, ela é a rainha. Porque uma pessoa que enfrentou toda uma imprensa em épocas onde a galera era muito mais machista, tá de pará... Ah, a Madonna é foda demais. Foda demais. Madonna é foda demais. E assim, mesmo que você resgate coisas da Madonna do passado, elas ainda... As declarações da Madonna do passado para a imprensa, para as declarações dela através de sua arte, de música, são atuais, muito atuais. Exato. Não são datadas. Porque igual essas entrevistas que a gente falou aí, dos anos 2000, que envelheceram como leite fora da geladeira, lembrei de uma capa da Details do Justin Timberlake que era assim, ah, vamos perdoar o Justin Timberlake pelas músicas de bicha porque ele conseguiu entrar nas calças de Britney Spears. Isso era uma manchete na capa da Details, né? Então, você vai resgatando as coisas, começa a subir um monte de coisas que realmente não tem nada a ver com os tempos e Madonna, nesse sentido, sempre foi... A frente do seu tempo sempre foi atual. Por isso, talvez, que a gente não esteja muito acostumado com essa nova Madonna aí que está um pouquinho tentando se encontrar sua voz, mas isso me fez lembrar dos tweets resgatados de Chrissy Teigen que está bombando também aí, subiram a superfície alguns tweets da Chrissy Teigen que tinham um pouco dessa mentalidade anos 90, anos 2000 de ser, de fazer um humor de destruição do outro, assim, sabe? e isso subiu aí e veio a superfície de pessoas que começaram a caçar uns tweets dela, né? E também das pessoas que estavam retratadas nesse tweet. Um dos casos é uma personalidade da mídia aí, que ela é modelo, escritora, sabe? Essas pessoas. Personalidade da mídia. Chamada Courtney Stodden. Ela recuperou uns tweets da Chrissy Teigen falando sobre ela, do tipo, ai, não espero, eu estou só esperando o dia da Courtney Stodden entrar num silêncio permanente, do tipo, questionando aí a Courtney Stodden como personalidade da mídia, falando que ela estava um pouco de saco cheio disso e a Courtney falou que a Chrissy Teigen mandou umas DMs para ela, falando, ai, nossa, morre, sabe? Bem trollzera mesmo. Gente. E que hoje a Chrissy Teigen acabou de se pronunciar, né? Há pouco tempo, falando, nossa, eu era realmente uma pessoa muito insegura, eu era um troll, ela falou um rolê sobre a Lindsay Lohan pesado, assim, né? Mas que na época era bem o tipo de humor que se usava. Ela falou assim, nossa, se usava muito. Ela falou, a Emma Stone deve, a Lindsay Lohan deve adicionar um corte adicional em seu pulso toda vez que ela vê a Emma Stone. Então, aí as pessoas falam A gente não tem a carreira da Lindsay Lohan, né? Exato, né? Tipo, como se a Lindsay Lohan não tivesse conseguido ser a queridinha da América nesses moldes, assim, né? Tipo, uma ruiva que apareceu. É. E aí, sei que a Chrissy Teigen ia fazer até o rolê com a Chrissy Jenner, uma parceria, não vai mais fazer, não vai mais fazer a linha de utensílios domésticos para a cozinha, porque ela é super da culinária que ela ia fazer, não vai fazer mais, por causa desses tweets antigos que resgataram. O que você acha disso? Amiga, eu acho o seguinte, a Chrissy Teigen era queridinha de todo mundo até, sei lá, meses atrás, assim, a mulher do John Legend, aquela pessoa meio que engraçada do Twitter, e que também atualmente se colocava politicamente de uma forma muito bacana e tal, o que eu acho é, amiga, e principalmente porque antigamente a gente achava esse tipo de coisa engraçada, a gente estava lá, todo mundo estava lá, ninguém cancelou ela antigamente, a gente estava lá, a gente riu dela, a gente participou daquele tipo de humor. Eu sempre achei ela engraçada, participei do mundo. do bullying dela. E hoje em dia a galera fala, vamos cancelar algo da qual, tipo, nem a gente tinha a menor consciência na época, entendeu? Eu acho que tipo, eu acho que a gente tem que cancelar pessoas que não estão afim de evoluir, eu não acho que esse é o caso da Chrissy Teigen, eu acho que a Chrissy Teigen está afim de evoluir, ela olha para trás e fala, puta que pariu, olha o que eu fui, né? Tipo, eu já olhei para trás várias coisas que eu fiz e falei, meu Deus do céu, né, Didi? Precisava, menas, Didi. Eu acho que a Chrissy Teigen tem esse tipo de consciência. Eu acho, se bem que eu também acho que é cancelamento, né? A gente tem que parar de falar cancelamento porque não existe exatamente cancelamento, né? Mas ela está nesse boicote, digamos assim. Você acha que ela vai voltar a uma nova mulher como o Karol Conká? Eu acho, eu acho que a gente vai ver Chrissy Teigen depois do Tombo, de repente, em breve. Mas eu acho que ela se coloca bem, assim, politicamente e tal, mas esses lances dos quais ela foi acusada de tweets antigos, etc., teve um que era com estilista que ganhou ou que não ganhou também do Project Runway. Michael Costello. Pois é, que ela fez, que ela tinha tentado cancelar ele, né? Acusando ele de racismo, alguma parada dessas. E depois se provou que era um grande engano, que ele não tinha sido racista, mas só que ela puxou o cancelamento. E isso acabou com a carreira dele. E hoje em dia ele voltou para falar que não era por aí. Mas parece que é falso isso aí, né? Então, parece que ele falsificou umas DMs, então ele tá sendo cancelado de novo também. Então é tipo, é um cancelamento atrás do outro e a gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Eu achei a resposta dela boa, sabe? A resposta dela eu achei boa. Eu era uma pessoa insegura, eu era troll, ela tinha esse humor troll mesmo. E o importante também é reconhecer o que Chrissy Teigen reconheceu agora. Eu fui esse troll, eu não quero mais esse troll, eu quero, tipo, evoluir com pessoas, eu sei que eu prejudiquei muita gente. Esse tipo de colocação, pelo menos eu faço comigo, assim, eu olho o Didi de 10, 11 anos atrás e falo, meu, o tanto de gente que eu já ofendi fazendo o meuzinho troll, eu jamais queria fazer isso de novo, jamais gostaria de ter levado São outros tempos, né? Esse trauma, de novo, de novo, é, exato, são outros tempos, amiga, a gente tá super preparado, eu espero que seja esse tipo de preparação que a gente queira para a vida, né? Mas eu acho importante a gente cancelar pessoas que não queiram evoluir. Isso eu acho importante, eu acho que, por exemplo, Meghan Markle, Príncipe Harry fazem isso com a família real, eles acham que a família real não quer evoluir, eles têm tentado cancelar a família real, mas parece que a família real está tentando cancelar o Harry, e eu explico porquê, é o seguinte. uma batalha! Uma batalha, amiga. Olha, a mãe de Harry e a mãe de Príncipe William, princesa Diana, vai completar, eu acho que 60 anos, ela vai completar uma idade aí, sabe, redondinha, que é o suficiente para que você... Emblemática. Emblemática, e ela vai ganhar uma estátua, que é uma coisa emblematicíssima, uma mulher que fez parte da nossa história, da nossa história recente, vai ganhar uma estátua lá na Inglaterra, e para isso, o Príncipe Harry vai ter que voltar para a Inglaterra para inaugurar essa estátua ao lado de seu irmão, Príncipe William. A galera já está ansiosa para ver esse encontro, se bem que eles se encontraram agora, na morte do avô, mas... Do filho, mas esse encontro, esse encontro, assim, inaugurando a estátua da mãe, os dois vão fazer discursos separados e tal, e todo mundo falou, gente, e o Charles vai? Sei lá, o Charles que já tinha treta com a mãe, agora já tem com o filho, ele vai? Príncipe Charles falou, I won't go, no, não, falou que não vai. porque inventou que vai estar na Escócia, a menina está numa correria, está na Escócia, não vou poder, não vou poder, não vai. Ah, não vou tapodene. Não vou tapodene, e a galera já falou, hum, é a cara de que Charles não quer encontrar o filho, ele, porque o filho acabou de acusar o Charles de novo, falou que o Príncipe Charles passou para ele geneticamente traumas, é, da própria infância do Príncipe Charles, ele passou geneticamente para Harry, traumas, e eu acho que o Charles deve ter ouvido, mas Harry, bem-vindo, a vida é isso, é um monte de gente te passando os traumas genéticos deles, porque tipo, a vida é um grande lego de traumas, Fernandinho, a gente só vai tentando encaixar o trauminha para conseguir se equilibrar ali, né? É isso aí, é isso, Príncipe Harry, desculpa, é, pois é, e daí tem o outro trauma que o Príncipe Harry tem que acatar, e de repente está passando para seu filho Archie, que é que Archie não vai ser príncipe, e todo mundo acha, ai, será que é preconceito, será que é racismo, será que é porque o Príncipe Charles está odiando o Meghan Markle e o Harry, etc, parece que não, o que o Príncipe Charles está afim de fazer, Fernandinha, é dar uma enxugada em todos esses monarcas, entendeu? Deixar a realeza que trabalha mais diretamente na realeza, tipo assim, sei lá, o rei, a rainha, os filhinhos do rei e da rainha e tal, o Archie teria como direito, e Plopht, o Archie teria até como direito de nascimento virar príncipe, visto que ele é neto do rei, assim que o Charles virar rei, ele tem esse direito, mas o que o Charles quer é que quando ele vire rei, só quem seja da realeza, seja essa galera, para que assim, os ingleses não fiquem pagando impostos para uma realeza inchada, né gente? Eu já acho absurdo, eu acho absurdo ter realeza, eu acho ótimo que o príncipe Charles pelo menos está querendo dar uma cortadinha. É, aí é muito louco, né, porque nessa briga, nessa treta aí da família real, tudo bem, Meghan Markle e Harry, eles estão levantando essa questão do racismo na família real, inquestionável, é tipo, acho que ninguém viu essa notícia, né, tipo, família real e racismo, nossa, é a cara da família real ser racista, é, é a cara deles, inclusive são colonizadores, assim, é tipo, é, claramente racista, é. Ok, mas assim, eu acho que a coisa começa a extrapolar, né, quando eles estão fazendo uma denúncia de que a família real é racista, que a família real é obsoleta, mas querem os títulos, querem as coisas, sabe, é isso que eu acho? Que é a mesadinha. Porque assim, já que você vai falar, é, já que você vai falar assim, meu, família real, fuck you, San Diego, sabe, foda-se, família real, então vai embora, vai fazer outra coisa, e tipo, você não precisa de nada que venha de uma coisa que você acha que é ultrapassada e ruim pra sociedade. Exato, e eles vão fazer uma carreira, a carreira deles vai ser só reclamar da família real, assim, o tempo inteiro, tipo, cadê, sabe, gente, a Mega Marca acabou de lançar um livro, na verdade, que eu não sei se tem em diretas para a família real, mas ela vai, ela vai revelar em uma entrevista com a Oprah, então eu não sei, mas é que ela lançou um livro, a Oprah tá que tá, ela lançou um livro, eles têm aquele, eles têm um contrato com uma plataforma de streaming grande pra produzir conteúdo sobre saúde mental, então, gente, gente, deu de ficar falando da família real, deixa, tá obsoleto, deixa passar, senão eles vão ficar, sabe, conhecidos como casal purgantinho, eles são odiados na Inglaterra, amiga. Casal purgantinho Eu adorei isso, casal purgantinho, as pessoas odeiam eles, né, tá tendo o efeito contrário, assim, do rolê. não é exatamente os casalzão que a gente ama. E agora, Didi, falando em casais, tem alerta, casalzão, daqueles casalzão vingança. Você não sabe quem. Casalzão plot twist. Plot twist. Por quê? A Rod, ou Alex Rodriguez, ex de Jennifer Lopez, foi visto numa festa de aniversário de uma pessoa que era quem? Essa pessoa ex-namorada de Ben Affleck, Lindsay Shook, que era a produtora do Saturday Night Live. Quer dizer, ela voltou pra Ben Affleck e o Rod tá de rolê com Lindsay Shook. Adoro. Também é outra coisa que eu escolhi acreditar, amiga, porque é muito bom pra não ser verdade. Se não for verdade, seja a verdade que eu queira acreditar. Acho maravilhoso, amiga, porque eu acho... Já tem o Angelina e Johnny Lee, Ben Affleck e Jennifer Lopez. Agora tem esse novo casal se formando a partir da força do ódio, que é A-Rod Lindsay Shook. Ó, o representante do A-Rod falou que não tem nada de verdade nisso, que eles são amigos há 15 anos, mas seria... Ele sempre fala isso. ...das placas tectônicas dos relacionamentos desse planeta. Seria o lego do relacionamento também. Assim como temos o lego das traumas, a gente tem o lego dos relacionamentos. Assim, ah, essa pecinha daqui, peraí, então vou pegar essa peça que tá sobrando e tá aqui. Eu acho ótimo, torço muito pra esse casalzão, amiga. Ai, casalzão, você viu, hein? Ó, vocês foram vistos, kkkk, Lucas Hedges e Tommy Dorfman. Alerta, casalzão. Ih, eles foram vistos aí no fim de semana, último fim de semana, passeando em New York. Country drums, foram vistos em Nova York com roupas maravilhosas. Eu confesso que o melhor dessa notícia são os looks. Pois é, são looks queers, né? E agora, será que eles estão realmente namorando? Não binários. Não sei, acho que eles estavam de passeio. De passeio, não, de passeio. Porque o Tommy Dorfman, o Tommy Dorfman é casado com o cara tipo há anos, já estavam fazendo tipo fotos de Pride Month juntos, o que também não quer dizer muita coisa, né? Eu acho que as pessoas têm, cada uma encontra o modelo de relacionamento que elas querem pra vida delas, né? Pode estar casada, de repente... E Lucas Hedges? Lucas Hedges nunca se assumiu como gay, mas também nunca se assumiu como hétero, né? Ele falou, cara, eu não me acho 100% hétero, não me acho 100% bi, nem me acho 100% gay. Eu tô nesse espectro. É antigo, né? Sabe? É que ele é o que ele quiser. Essa coisa antiga de ficar definindo a sexualidade das pessoas antes de sair na rua. Então, o que eu mais gostei dessa notícia são os looks, porque... É isso, pessoal. Olha esses lookinhos. É sobre isso, tá tudo bem. Eu amo isso. Olha esse vestido laranja e uma over knee boots. Amei. Não, é. Botinha com... Eu quero todo mundo vestido assim. Quero. Quero demais. E eu sou completamente apaixonado por Lucas Hedges, amiga. Eu sou obcecado com ele. Sério? Eu não tenho muita conexão. Por que você me conta? Amiga, eu não sei. Todo filme que eu vejo ele, eu falo, nossa, ele é tão meu tipo. Ele é muito meu tipo. Ele tem uma coisa meio tímida. Eu gosto de garotos tímidos. O que não parece nessa foto, né? Mas enfim, todos os personagens dele são meio tímidos. E gosto muito dele, amiga. Eu gostei mais dele depois desse look. Amiga, e eu fiquei com o seu, mas eu... E daí, agora eu me sinto como, por exemplo, uma fã de K-pop que fala, eu não quero que o meu ídolo tenha namorado. Eu me senti meio fã de K-pop agora com o Lucas Hedges de mãozinha dadas com o Tommy Dorfman. Espero que seja só amizade e não namoro. Mas também que seja namoro, que ele seja feliz. É, namoro ou amizade. Sabe? Se é seu, Sabe quem eu vi que eu queria que fosse namoro? Deixa eu livre. Ai, eu amo isso também. Ah, eu esqueci a outra frase que eu ia falar de efeito. Mas quem eu vi no fim de semana também que eu fiquei... Elas são amigas, mas eu fiquei... Ai, que casal maravilhoso! Cara Delevingne e Anya Taylor-Joy. As duas estavam na Grécia fazendo um rolê da Dior lá, um desfile da Dior. E a Cara Delevingne estava com um vestido que parece um cabelo de Barbie. E a Anya Taylor-Joy foi lá desembaraçar o vestido da Cara Delevingne. E aí a Cara Delevingne postou, né? Tipo, tem uma amiga mão na massa que não avisa que seu vestido está embaraçado e sim arruma o seu vestido. E aí elas tiraram várias fotos juntas e eu falei... Que casal, meu Deus! É lógico, não tem nem expectativa de ser casal ou não, mas eu queria que fosse porque elas são lindas demais. Mas amiga, eu não duvido nada. Cara Delevingne, pra mim, eu acho que é uma menina que pega. Ela dá os beijinhos dela, sabe? Nossa, ela passa o rodo! She's like a bird. She only flies away. Ela tá sempre dando os rolezinhos dela. Eu acho ela ótima. Outro casal que eu achei ótimo, amiga. Millie Bobby Brown namorando o filho do Bon Jovi, que é uma curta de louco que chama Jake Bon Giovanni. Bon Giovanni! Que menino lindo, hein? Amiga, ele só não tem bom no nome, não. Ele é todo bom, viu? Ele é todo bom. Fiquei chocada. Eu fiquei chocada. Não, e ele é ótimo. Se ele mesmo tem 19 anos já fez uma greve no colégio porque o colégio não se posicionou politicamente contra o uso de arma nos Estados Unidos. Logo depois de um tiroteio, ele foi e falou então é greve! Ah, é? Não sei se é greve exatamente. Como você faz uma greve sendo estudante, né? Você não tá exatamente sendo... Enfim, ele fez uma revolta no colégio. Boicote. Emily Bobby Brown. Boicotinho, boicotinho. Emily Bobby Brown, essa pessoa maravilhosa, né? Que cresceu agora, é mulher. Então, eu já ouvi uns papos aí de insiders da indústria cinematográfica falando que ela é um purgantinho, sabia? É mesmo, amiga? Emily Bobby Brown. Ouvi esse papo de que ela é bem entojada e que a mãe dela é meio essa mãe de... Entojada. Bem mineiro isso, né? Ai, que um entojo. Eu lembrei das minhas tias agora falando assim, entojo. É... E que a mãe dela é meio essas mães de mini-mis, sabe? Também que já chega com a licença, cadê? O... A comida que minha filha pediu aqui. E crecheira. Não sei se é verdade, porque eu ouvi fofoca. Mas... Amiga, ela pode ter pego a fama, de repente, a mãe enche tanto, sabe? Porque realmente, quando você é menor de... Pelo menos no Brasil, isso acontece, né? Não sei como é a idade dos Estados Unidos. Mas quando você é menor de 18 anos e você é ator ou atriz, você precisa estar acompanhado de um responsável. E geralmente, o responsável cuida tudo de você e você acaba pegando a fama do responsável. De repente, a mãe dela, que é o entojo. E ela, sei lá, é uma menininha fofa que vai crescer. E ela cresceu agora é mulher, amiga. Tá encarando com muita fé e tá encarando esse Jake Bon Jovani que tá... Parabéns! Parabéns pelo casal! Pelo casal! E cara, filho do Bon Jov fez esse filho gato, tipo, gato como pai. Aliás, sigam o Jake Bon Jovani. Gato, hein? Eu comecei a seguir Jake Bon Jovani agora, assim que eu ver ele. Eu vou seguir também. Hein? Vou seguir também. Esse menino promete, assim como prometia, o filho de Arnold Schwarzenegger, que acabou não prometendo uma porra nenhuma. Mas eu amo esses casais de filhos de Hollywood que namoram outros filhos de Hollywood ou pessoas famosas. E às vezes eu fico fantasiando. E eu ontem, juro mesmo, antes de dormir, fiquei pensando, gente, coisas que eu fico pensando que me deixam com insônia e que não tem, e que não acabam produzindo nada na minha vida. Mas eu fiquei pensando, gente, por que que Luz Maria, filha de Madonna, não namora o filho do Champagne, que é uma gracinha? Hum? Por que que não? Aliás, eu não sei nem se Champagne tem filho ou filha, mas tá aí, né? Também pode namorar, até dá seguro. Filho Champagne. Olha aí, vê, às vezes combina. tem Hopper Jack Pan, é uma coisa de louco esse menino também. Então, de parabéns, se tu é filha também, se a Lola. Eu não sei se ele tem filha, eu não sabia dessa, da linha da família Pan, mas deve ser filho da Robin Wright, né? Que eles ficaram casados com uma cara. É, eu não sei, amiga, mas agora que eu dei Google nele, tem várias fotos dele na prisão. Na prisão não, mugshot, sabe? Segurando. Ah, então fica pra próxima, Lourdes, não sei. não sei o que ele fez. se livrou dessa. Desculpa, Lourdes. Mas sei lá, sabe? A filha da Xuxa, namorar a filha do Didi, esse tipo de casal que eu queria, sabe? Vamos juntar duas coisas icônicas. O que mais você juntaria, amiga? Nossa, nem sei, deixa eu pensar. Eu queria juntar, assim, de repente, a filha da Amadola com a filha do Michael Jackson, pode ser? Ah, a Lola com a Paris Jackson, gostei. Aham. Nossa, mas assim, aí eu já acho que é um casal muito legal, pois as duas são royalty aí do royals, do pop, mas elas são muito parecidas, né? A Paris Jackson é parecidíssima com a Madonna, sempre falaram pra ela, inclusive, rolou uns papos de que ela queria fazer o papel da Madonna na biopic, que a gente falou mais cedo, a Paris. E a Lola, a cara da Madonna, acho que fica... fica aí uma... daqueles casais que você vê e parece irmão, sabe? Exatamente. Tem muito casal, assim, que parecem irmãs. Eu sou muito fã de Paul Gisele Pinch e Tom Brady, pra mim eles são irmãos, assim. Eles parecem irmãos, parecem... Aliás, tem uma conta de Instagram que eu adoro seguir, que é Dating or Siblings, onde você fica... Ele põe nos stories e você tem que adivinhar se é irmãos ou casal. E eu sempre erro. Tipo, você fala, não, claramente é irmão, a pessoa é casal. Eu amo, fico horas nos stories, assim, ó. Sigam também essa coisa. Nossa, amei! Sigam Dating or Siblings, sigam todas essas coisas. São as minhas dicas de hoje, amiga. Nossa, Didi, que bom que você trouxe duas, porque eu não tenho nenhuma dica. Jura, amiga? Eu não tenho... Tenho zero dicas para esse momento, fora o Apocalypse. Ah, sim, não é? Uma baita dica, melhor das dicas. Maratona e o Apocalypse. Não, mas não tenho, não. Inclusive, eu passei todo o fim de semana xingando os filmes que eu assisti. Estou achando tudo muito ruim. Tudo é série. O que acontece? Não sei. Tudo é série. Você vai lá, tem uma história, os caras vão lá e fazem uma série. Às vezes eu quero ver um filme, às vezes um enredo desse tamanho, sabe? Um argumento assim, aí faz série. Ai, tudo é série, tudo é série. Fui assistir Invocação do Mal 3. Aí também, né? Achei... É boa, amiga. Quase assisti. Não. Não? Não. Não. Quase. Ah, eu acho que assim, já começa com o exorcismo bombando, sabe? O filme não tem aquela preparação. Não, já começa lá em cima, o moleque de cima da mesa borbulhando no exorcismo já. Aí depois volta. Não sei, parece que é meio clickbait, sabe? De terror. Achei que não teve um bom desenvolvimento. Sei. Eu sei lá, eu estou chata esse fim de semana, então eu falei, eu pensei, o que eu levo para o Apocalypse? Nada, não tenho nada de dica. Minha dica é, façam filmes mais legais e façam séries que tenham um argumento para tal e não um argumento para filme. Agora, amiga, eu concordo com você também, eu acho que os novos filmes parece que são uma série e ao mesmo tempo também Hollywood tudo virou filme de super-herói, eu não aguento mais, quando eu vejo eu estou vendo um filme que eu já vi pela 90 vezes, tipo Patiões Beverly Hills, quando eu vejo eu estou revendo de novo, que eu amo esse filme. Ih, olha, Didi, foi bom você falar em um filme de super-herói, porque aí eu lembrei de uma coisa bem interessante, a dona Capitã Marvel é cantora, sabia que ela era? A Brie Larson é cantora. Amiga, essa foi uma descoberta da semana da qual eu fiquei, tipo, oi, porque eu não lembro disso, eu não lembro nem de ter passado, assim, pela minha correnteza. Eu acho que não me emplacou, foi em 2005 e ela lançou um álbum, lançou até um single que era o carro-chefe dela, que era o She Said, e ela tentou fazer uma coisa que eu, na minha opinião, era uma mistura ali entre Britney Spears e Avril Lavigne, porque a Avril Lavigne era meio anti-Britney, Baita mistura. Então, eu acho que era uma coisa ali misturada a Avril com a Britney. E a Avril Lavigne até participou, né, numa música do álbum da Brie Larson e tal. Sei que agora, depois de mais de 10 anos, carreira de cantora de Brie Larson está onde? No top 10 da Billboard. com uma música... Ela é Leite Bloomer, amiga! Ela é Leite Bloomer! Sim, de Billboard! Uma música chamada Black Sheep do filme Scott Pilgrim vs. O Mundo! Scott Pilgrim vs. O Mundo! Que eu adoro falar que eu vi e nunca vi, mas sempre falo, adoro esse filme, eu tenho isso, amiga. Às vezes alguém está falando de filme numa mesinha, eu falo, gente, adoro! Nunca vi! Nunca vi! Então, eu também não vi esse filme, mas eu ouvi a Brie Larson cantando aí, ela sempre posta ela fazendo uns covers de violão, guitarra, né? E eu vi ela cantando essa música Black Sheep e ficou muito fofo, realmente, essa música que foi lançada na trilha sonora da época como no Matrix, né? For o Matrix. Ah, porque estão relançando, é uma trilha sonora estendida, né? Que é pra comemorar os 10 anos, é isso? É comemorativo do filme, do Scott Pilgrim. Sim, é por isso que está na Billboard, entendi tudo, amiga. Será que ela pode usar o talento musical dela na Capitã Marvel? Alguma hora, vamos meter um ukelele ali nela e ela vai fazer um cover, um violãozinho enquanto ela salva o mundo. A trilha sonora era muito boa do filme Capitã Marvel. Era uma super trilha legal. Pois é, gente. Vamos botar a vozinha dela. Será que ela é a nova Olivia Rodrigo, amiga? A nova cantriz. Olha! A nova cantriz. Eu não vejo muito por aí, não. Brie, parabéns. Não, mas achei legal que 10 anos depois sua música está lá na Billboard de um trabalho que você fez, né? Pois é, amiga, isso pode ser sua dica também. Conheça o trabalho de Brie Larson como cantora. Eu acho interessante. Essa é a minha dica. Então, vou roubar aqui da porta do programa para conhecerem Brie Larson e sua possível carreira de cantora antiga. E ela está com um rosto diferente porque ela estava mais jovem. É muito legal. Ela poderia ter sido ali coleguinha de Ashley Simpson, sabe? Hum, sim. Saudades, inclusive. Ashley Simpson. É, podia. A grande rebelde de família, né? Que era uma coisa que se usava muito assim, antigamente. Olha, nós somos rebeldes de família. tá na hora da gente da gente dar aquele beijo e até semana que vem, pois o Apocalipse de hoje termina agora, né, amiga? Quer dar algum recadinho? É, semana que vem. Não, queria pedir para as pessoas comentarem aí o que vocês estão achando do Apocalipse, onde vocês estão assistindo and or ouvindo o Apocalipse. Não se esqueça de se inscrever aqui no YouTube da TNT Brasil para não perder nada de nenhum dos nossos conteúdos. E é isso aí, Didi. Ah, é. Eu queria agradecer todo mundo que assiste e posta a gente depois do Instagram. Eu super gosto de repostar. Ah, eu também. Adoro. Adoro os stories de vocês assistindo. Continue fazendo isso. Isso é muito legal. E, ó, se inscreve. Se deixa a notificação ligada para você saber que a gente está... Liga sininho. Toque, toque. Chegamos, né? E, gente, beijo e até semana que vem. Beijo. E, gente, beijo